aqui embaixo. Cara, você tá vendo que o som tá muito estridente, eu sinto isso, tá ligado? Tá bastante estridente e tem como você reduzir isso, simplesmente selecionando todas as notas que você colocou aqui, com Ctrl A, por exemplo, e aqui você vai abaixar isso aqui que chama de Velocity. Velocity, nada mais é do que isso aqui eu já expliquei em várias lives, não custa nada eu explicar de novo, é o seguinte, Velocity é tipo a intensidade que você tá teclando no piano, no teclado então quanto mais pra cima esses tracinhos aqui tiverem, mais vai tá intenso, então se eu aumentar aqui tudo no máximo vai ficar tudo muito intenso, porém como eu quero alguma coisa mais suave, tá muito alto eu tô assistindo muito pouco espaço, salve Luz, o que a gente faz aqui? A gente seleciona tudo como eu ensinei, clique em qualquer uma e vem com essa rodinha aqui, ó, clica, segura e vem com a rodinha pra baixo, que aí você vai descer o Velocity de todas as notas, tá ligado? E aí que você, a gente vai dosar tá vendo como fica mais suave? É diferente do que você deixar assim fica mais tranquilo fica mais tranquilo tá vendo? Legenda por Sônia Ruberti